Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio dos vulcões. Eu vou ter que montar esses três vulcões, e antes que eu monte, você tem que deixar o like. Vamos ver quem consegue. Valendo! Aqui. Um já foi. Segundo. Opa, opa, opa. Foi. Terceiro. E parou. Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo de pistas Hot Wheels. E hoje eu vou testar essa super pista do Gorila, nova, né? De 2022. A de 2022, galera, eu já testei o quê? O Dragão Verde, já fiz a pista do Dragão, e também a do Escorpião. Tem aqui um polvo, que eu não sei que pista é essa, e tem essa do Gorila, que vamos testar hoje. Olha aqui, tem o lançador, aí eu acho que tem que passar pela boca do Gorila e depois escapar. Vamos ver como é que funciona essa pista aqui. Vamos lá, abrindo. Puxa aqui, puxa aqui, abre aqui, ó. E eu rasgando a caixa, como sempre, né? Nunca consigo abrir direito essa pista, mas olha como que é. Adesivos, como sempre. Olha aqui, vamos só ver quais são os que a gente já tem. A cidade toda é essa. O Dragão já fiz vídeo, né? Esse aqui também já fiz vídeo. Tem esse aqui agora, que é o nosso. E olha, galera, tem lançadores de dragão, de tubarão. E tem esse polvo aqui, que eu não vi ainda, essa pista. Mas, quem sabe, se encontrar, vou trazer pra vocês, beleza? Olha aqui. É tipo um posto de gasolina, que tem aqui, ó, as bombas de gasolina e tals. Olha o Gorila, galera. Eu acho que ele não é pra pegar. Alguma coisa tem que o carro cai. Ah, e não sei como é que é, se pode ser que o carro caia dentro do estômago do Gorila, ó. Essa peça aqui também é muito parecida com o escorpião. Quem assistiu o vídeo sabe que era o escorpião maleável, só que ao invés de ser a cauda do escorpião, é o braço do Gorila azul. Aqui tem mais peças. E lançador. Certo? É uma pista simples, galera. Meio que uma mini pista. Não é como a do dragão, que foi gigante, né? Deixa eu tirar agora o carrinho daqui pra gente ver. Que carro é esse? Tantarã! Olha! Que bonito. É um carro que parece uma moto, que só tem lugar pra uma pessoa. Ou é um carro de corrida? Não sei. Então, ó, vou colar os adesivos e já volto pra gente montar aqui essa pista. Vamos lá, pessoal. Começar a montar a nossa pista do Gorila azul. Aqui temos já um braço montado, né? Um braço do Gorila. E temos que montar o outro braço, que vai ficar desse lado aqui. Então, pra isso, preciso pegar essa peça e encaixar aqui, né? Tem que ver no manual. Encaixa aqui. Esse braço encaixa aqui. Opa! E essa ponta aqui vai ser do lançador, que vai lançar os carrinhos, ó. Aê! Então, temos um braço do Gorila já montado. É um braço com lançador. E o Gorila, provavelmente, fica de frente pra cá, né? É assim? Ó. Vamos ver se é. Encaixa ele aqui. Será que é assim mesmo? Aê! Deu certo? Não, não deu. Como é que encaixa? Ah, tá, galera. Encaixei. Tem que ficar assim, ó. Tem que apertar com força. Bora! Vai, Gorila! Será que tá certo? Não sei não, hein? É pra ele ficar de frente pra cá. Então, aperta. Aê! Deu certo, querido? Agora foi. Nosso Gorila está encaixado. E, ó, antes de continuar aqui o vídeo, vou contar até três pra você deixar o likezão aí. Se você gosta de vídeos de Hot Wheels, clica no gostei. Vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo gostei, galera. Muito obrigado mesmo. É muito importante. Também não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, porque todo dia tem vídeo de coisas diferentes aqui no canal. Brinquedos diferentes, jogos. Então, se inscreva aí. Vamos lá? Continuando. Agora, vou ter que colocar esse braço aqui, né? Encaixado. E é assim que encaixa? Eu acho. Aê! Um braço aqui. E o outro braço do Gorila. Peraí, deixa eu ter que colocar aqui. Vira ele desse lado e encaixa. Como que eu fiz? Nem eu sei. Só encaixa. Só apertar, né? Opa, Gorila. Bora? Vai. Encaixou? Tem que apertar, galera. É só apertar. E... É que eu tô aqui com a mão esquerda. Foi! Aê! Olha aí. O braço. E tem essa última parte. Que eu encaixo aqui. E posso encaixar aqui, ó. É bom que a do escorpião não tinha isso. Não voltava pra cá, pra pista, né? Aí fica assim. Desse jeito. E eu acho que os carros têm que passar aqui. Porque tem um buraco, né? Que é como se fosse o estômago do escorpião, do gorila. Se passar, ó. Pode ser que ele passe direto ou ele caia aqui dentro, ó. Se cair aqui, perdeu. Se passar direto, voando, ó. Venceu. Passou por aqui. Passou da boca do gorila. Venceu. Então, bora fazer o primeiro teste? Só pra ver se é fácil ou não um carro passar aqui. Deixa eu ver. Lá vai. Primeiro teste. Tá pegando aí? Tô. Lá vai. Opa! Tranquilo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E eu vou agora separar alguns carrinhos pra participarem deste mega desafio. Pista pronta, ó. A gente resolveu não colocar aqui. Deixar aberto pra os carrinhos subirem e descerem. E, ó. Uma regra aqui. Só vai valer carrinho vencedor se sair dos braços do gorila. Passando aqui, ó. Dessa parte laranja aqui, inclusive, é uma mão. Dá pra ver aqui que é uma mão? Ó. Tem um dedo aqui, como se fosse. Dá pra ver. Então, tem que sair da mão dele pra ganhar, beleza? Não é só ficar aqui. Se passar daqui e ficar preso na pista, não ganha. Vamos lá. Vou escolher o primeiro carrinho, que é esse. Uma picape Surf Rescue. É pra resgate de surfistas na praia. Vamos ver se esse carro vai ser veloz e sair do braço do gorila. Valendo. 3, 2, 1 e... E galera, foi engolido pelo gorila na primeira chance. Até te enganei, né? Pensou que ele ia passar correndo? Só que aqui, ó. Tem uma armadilha gigante. Foi engolido pelo gorila. Golira não. Gorila. Tô até errando aqui as palavras. Beleza. Primeiro não foi. Agora deixa eu escolher aqui um... Esse aqui. Esse dourado parece que é muito veloz. Opa! Será que ele vai ganhar? Deixa eu ajeitar aqui a pista. Segundo carrinho. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ih, galera! Caiu! E aí? Será que ele saiu da pista ou não? Eu acho que ele venceu. Venceu? Tá bom. Vamos... Aquele lá saiu aqui. Conseguiu escapar do jeito dele, mas foi. Então aquele lá venceu. Depois eu pego ele, beleza? Vamos lá. Laranja. Esse laranja com azul. Será que ele vai conseguir escapar do gorila? Valendo! Opa! Perfeito! A gente colocou uma caixa. Olha aí. Gambiarra, galera, que a gente inventou para os carrinhos não saírem. Só que aquele lá não deu muito certo, né? O carrinho voou, mas esse aí também venceu. Deixa eu ver. Esse caminhão privada. Será que ele vai conseguir escapar? Caminhão privada. 3, 2, 1 e... Opa! Ih, sinto muito caminhão privada, mas a regra era. Você só vence se escapar dos braços do gorila. Não escapou, perdeu também. Até agora, dois vencedores e dois perdedores. Tá meio acirrado isso aí, né? Essa aqui. Esse carro. Amarelo transparente. Será que vai? Vamos ver. Será que vai escapar dos braços do gorila azul? Ih, galera, olha isso! Bem na pontinha dos dedos. Não conseguiu escapar também. Perdeu. Vixe, tá difícil, hein? Esse aqui tá mega complicado, mas agora vamos com esse carro azul, que eu acho que ele é bem veloz. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Outro que saiu voando também. Ok, vai. Ganhou. Esses aí, eu não sei se vou aceitar não, mas tudo bem. Esse aqui, rosa. Vamos lá. Eu vou tentar lançar um pouquinho mais devagar pra poder... Porque, assim, tem as armadilhas, né? Tanto aqui, quanto desse certinho. Vamos lá, um pouquinho mais devagar. Opa! Perfeito esse aí. Conseguiu. Caiu na caixa. Deixa eu ver agora qual que eu vou pegar aqui. Esse. Que é uma moto dupla. Será que vai? Moto dupla. Ih, galera! Caiu na boca do gorila. Perdeu. Ele é pesado. Esse carro é pesado, galera. Talvez isso tenha atrapalhado. É um dos carros mais pesados que eu tenho. Esse daqui que muda de cor na água. Que eu sempre trago nos vídeos. Vamos ver se ele vai conseguir. Acho que ele é bom. Bom de passar. Vai! Ih, galera! Eu não acredito. Olha o que aconteceu. Ficou preso. Tentou sair da boca do gorila, mas... Foi pego. Sinto muito, carlinho, mas... Você não tá bom hoje. Vamos lá. Esse aqui que veio com a pista, né? Então, ele deve ser próprio pra isso. Pra passar. Eu acho que ele passa sim. Vai! Aê! Próprio pra passar. Vamos agora de carro dragão. Aqui. Lá vai, lá vai, lá vai. E ficou na mão do gorila. Não conseguiu escapar. Se pegasse um pouquinho mais de velocidade, teria conseguido. Perdeu também. Esse aqui transparente. Será que ganha? Transparente. Esse aqui é antigo, hein? Esse carro, eu lembro que um dos primeiros vídeos já tinha ele. E... Opa! Conseguiu escapar. Não caiu na caixa, mas... Valeu. Ganhou. Vai ficar aqui. Bota na caixa aí junto. Os vencedores estão lá na caixa. Até agora, ó. Temos quatro. Que ainda vão participar. De perdedores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estão aqui atrás, galera. Pra não ficar muito... Muito carro aí na frente. E eu vou escolher esse daqui, que é o Time A Taxi. Até abre as portas, ó. Nem sabia. Olha isso. Abre as portas. Tem um táxi aqui. Vamos lá. Táxi. Será que você vai ganhar? Valendo. Três, dois, um e... Opa! Ganhou! Valeu. Escapou. Esse aqui é esse rosa gigante? Será que o Gorila tem estômago pra engolir esse carro gigante? Aê! Também. Escapou. Vamos lá. Os dois últimos. Vou escolher esse daqui, que é um carro cachorro, ó. Tem as presas. Será que ganha? Três, dois, um e... Eita! Ficou preso no braço do Gorila. Perdeu, perdeu, perdeu. E o último, que é esse caminhão aqui. Vamos ver se ele ganha? Lá vai! Ixi! Esse aí foi muito rápido. Galera, eu vou fazer assim. Ó. Esses carros, eu acho que eles estão pulando aqui. Os que caíram, eu vou pegar pra fazer uma nova rodada. Eles têm que sair perfeitamente igual os carrinhos. Pra poder valer. Se ficarem presos ou escaparem por outro lugar aqui, do braço, não vai valer. Vamos lá. Os três que caíram ali, eu vou refazer o teste. Bora lá. Vou tentar lançar mais devagar pra ver se eles conseguem fazer como os outros. Esse aqui é o dourado. Lá vai, dourado. Opa! Não valeu. Mais forte. Não, ficou aqui, ó. Perdeu. Esse daqui. Esse aqui. Um pouquinho mais forte, que eles são bem velozes. Ih! Galera, não acredito. Será que... Não, vou dar uma... Eu tô apertando muito devagar. Vai. Ó, conseguiu. Vou dar uma segunda chance pro outro dourado também. Bora, Vitor. Será que ele vai? Conseguiu também. Agora, o caminhão e... Ó, todos conseguiram. Acho que eles conseguiriam, porque mesmo assim eles escaparam, né? Então, foi justo. Ok. Agora, vou pegar todos que venceram. E finalizamos mais um vídeo de pistas Hot Wheels. Aqui temos os vencedores, que foram nove carrinhos, e os perdedores, que foram sete. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e... Tchau!